. 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 Vai bater na bola Gabriel Cardoso Atenção, vamos lá, careca Aí vai Gabriel, bateu, gol Mateus Aí vai Mateu pra bola Autoriza a arbitragem Aí vai bater os gols Careca faz esse milagre aí Vai bater na bola João Diogo Autoriza a arbitragem Aí vai João Diogo, bateu pro gol É gol Digão Aí vai Digão pra bola Bateu pro gol Que Alex fala meu amigo Tá falado Vamos lá língua do Alex Bateu pro gol Gol Vai João Pedro pra bola Atenção Aí vai João Pedro pra bola Bateu pro gol Gol do alto Vamos lá, careca Vamos buscar isso aí, careca Vai pra bola Felipe Cardoso Atenção Aí vai Felipe pra bola Bateu pro gol Aí vai Alã pra bola Atenção torcedor Procedor altoense Aí vai Alã pra bola Bateu pro gol Essa bola Essa bola Vamos ver Vamos ver Atenção Aí vai Paulo César Atenção Bateu pro gol Bateu pro gol Bateu pro gol Bateu pro gol Atenção Vamos lá Ele vai pra bola Atenção Bateu pro gol Bateu pro gol Gol, vai para a bola Leandre Amorim Atenção, aí vai Leandre Amorim para a bola Bateu para o gol Gol, bateu na bola André Luiz Atenção, aí vai André Luiz para a bola, é parada Gol do Santa Cruz Aí vai Careca para a bola Expectativa de gol Aí vai Careca para a bola É gol O Rafael Pereira Expectativa no estádio Lidolfo Monteiro Vai para a bola Rafael Pereira Bateu para o gol Defenda Juan Autoriza a arbitragem Aí vai Juan para a bola Gol Gol Tchau 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 Obrigado.